Música Eu acho que o Brasil se perdeu em campo e acabou não jogando aquilo que sabe jogar, entendeu? Acho que a saída do Neymar prejudicou muito o time no emocional E acho que isso fez com que eles se perdessem a partir do segundo gol Aí a seleção apagou e deu no que deu, né? Foram sete Mas agora é bola pra frente, esquecer isso aí Porque vai ficar marcado, né? Pra história Brasil! Bom não é, né? Porque perder ninguém quer Mas assim, eu acho que os jogadores fez o melhor Que pode, né? E assim, eu tô muito feliz Porque assim, o brasileiro, tanto ganhando quanto perdendo Ele é feliz É um país mesmo E a gente tá aí pra torcer pra vitória de qualquer outro país mesmo Ganhando ou perdendo eu sempre vou ser brasileira A gente tem que entender que assim como a gente tem jogadores bons no Brasil A gente tem jogador bom na Itália, na França, na Argentina E o jogo é pra isso, pra ganhar e pra perder E a gente tem que aceitar que a gente perdemos, né? E eu acredito assim Eu ainda sou brasileira Ele ganhando ou perdendo O Brasil ganhando ou perdendo E se eu estivesse lá, eu ainda ia comemorar A mesma coisa que fez há um momentinho O jogador? O Brasil ganhando ou perdendo 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 O Brasil ganhando ou perdendo